Olá viajante! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Will. Esse daqui é a continuação do primeiro vídeo, em que eu cheguei aqui em Shimane, né? Shimane Ken. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é um mercado japonês, né? Mercado de alimento, roupa, gaming center, entre outras coisas, né? Então dá uma olhada nesse vídeo que tá bem interessante. Vamos lá! Vamos agora no mercado. Aqui, Yumi. Parece que é o maior mercado dessa região aqui, né? Ó, essa motinha aí, que legal. Só que isso aqui não deve ser 50 cilindradas não, deve ser mais, tá? Padaria japonesa, tá? Vamos entrar. Aqui é assim, tá? Pega a bandeja. Devia ter um negócio pra pegar aqui os pão, né? Uma pinça. Aí vai colocando na bandeja. E depois paga, né? Lá na caixa. Ó quanto custa uva aqui no Japão. Essa caixinha, esse preço. E aí, cara? Fruta aqui é muito cara, tá? No Japão. Isso aqui? Chama conhaco. Não sei como que faz isso daqui, mas vai muito na comida japonesa, tá? Vai no Gyudon. Vai na sopa. Vai na... Em várias misturas, né? É bem gostoso isso daqui. É tipo macarrãozinho. Ó, tofu. 105 Yen, tá? Esse daqui é o preço dele e o preço com imposto, tá? Ó, tem vários tipos de tofu, tá? Ó, como aqui no Japão é normal, gente que tem família pequena, então eles vendem um quarto só do... Do... Da selga. Parece de plástico, né? E tão bonita que tá isso daqui. 150 Yen cada um. Ó, isso aqui é enguia. Eu não gosto desse negócio, tá? Mas tem bastante brasileiro que gosta desse aqui. Ó, 1000 Yen. Essa é a enguia aqui. Nigiru sushi aqui no Japão. 754. Esse aqui chama makizushi, tá? Tá tendo um sushi esquisito já no Japão agora, né? No lugar do... Da alga, tão colocando... Uma folhinha, né? Polvo. Muito gostoso, tá? Adoro isso daqui. Ó, os bentô. Pode ver que é sempre o mesmo estilo, né? O bentô japonês. Tem mais aqui, hein? Ó, tem bastante. Aqui tem bastante variedade, isso aí é bom. Ó o preço do leite. Nossa, deu uma subida, hein? Leite aqui no Japão. 303 Yen. Ó, pode ver que tem muito... Comida pra você comprar e levar pra casa, né? Bentô, né? Marmita. Ó, carne japonesa. 3.000 Yen. 3.000 Yen. Um pratinho de... 100 gramas. 341 gramas. É pra fazer carne na chapa, tá? Seria um tipo de um churrasco japonês, né? Eu não sei que parte que é o karubi, tá? Ele tem bastante gordura. Mas aqui é um... Um pratinho, né? Pra fazer churrasco, né? Dentro de casa, na chapa. É bem caro, tá? É melhor você ir no restaurante com esse preço aqui. São doces japoneses, tá? Daqui chamada Angô. Bonitinho, né? Mas o preço não tá tão bonitinho assim, não. Isso aqui, acho que é gelatina. Daqui são produtos mais caros, tá? Seria tipo um negócio premium, né? Pra você dar de presente pra pessoa, né? Tanto é que tá embalado bonitinho, né? O preço... 3.240 yen. Isso aqui é pra dar de presente, né? Macarrão, né? Mas daqui é a exceção de presente, tá? Ó. Pode ver que... Tá tudo mais embaladinho pra... Dar pras pessoas, né? Ó. Tudo mais bonitinho. Isso aqui são... É... Chamarão doceiro, tá? Isso aqui é... Mochila pra... Estudante do ensino fundamental. Ele é de couro, tá? Pra durar bastante. Antigamente ele só tinha preto e... Vermelho. Hoje em dia é colorido pra agradar as crianças, tá? É obrigatório... É... Criança ter... Comprar isso daqui, tá? Preço... Ultra caro. 43.000 yen. Com imposto 47.300. É um investimento, tá? Aqui ter criança no Japão você vai gastar. Tem que... Tá certo disso aí. Ter filho no Japão não é fácil não. Ó. Uma coisa que vale a pena você... Trazer do Japão pro Brasil. São garrafas térmicas, tá? Deixa eu mostrar um que eu acho... Legal, né? Esse daqui são... Modelos que... Ele tem... Entrada desse jeito, tá? Que já não tem no Brasil, tá? Eu trouxe da China um estilo desse jeito. Só que melhor, lógico, né? Ele tem... Dá pra fazer... Peneirar o chá, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele chama... É... Dessa marca... Zojirushi, é o cinema da Tiger, né? Então parece que tá na moda desse estilo. Mas antigamente ele... Era outro, né? Era um que você aperta assim na parte de cima. Aí já dá pra... Já sai água, né? Só virar ele, né? Mas... Tem aqui diversos modelos bons, né? Ó. O grande, né? Pra você... Colocar na mesa, né? E os pequenos pra você... Na hora que você... For passear pra algum lugar, tá? Ó as panelas de arroz aqui. Esses aqui são panelas caras, tá? Tem panela bem mais barata que esses aqui. Outros modelos. No Brasil, hoje em dia, tá tendo, tá? Panela de arroz. Só que... Esses daqui, eles... Tem alguns que deixam o... O sabor melhor, tá? Secador de cabelo... Ferro de papassar... Ah, aqui, ó. Daqui é pra fazer takoyaki, tá? Que lá no hotel eu tava mostrando, né? É... Takoyaki ele faz nesse tipo de... De chapas, tá? Tem vários tipos, tá? Tem alguns que você coloca até no fogão. Ó, esse aqui é pra fazer... Tipo de rasco, né? Na própria casa... Dentro de casa, né? Mangá adverso, tá? Esse daqui... Pra quem gosta de... Desenho japonês. Daqui é um paraíso pra eles. Eu não gosto muito, tá? De comprar novo. Eu compro sempre usado, tá? Que é mais barato. Tem loja especializada só de coisas usadas, tá? Eu vou mostrar também. Assim que encontrar um, na verdade, eu mostro pra vocês. Como o japonês gosta muito de ler, né? Então... Sempre tem essa essência de leitura, né? E esse daqui é só parte do quadrinho, tá? Provavelmente deve ter alguma parte que são livros, tá? Isso aí é uma diferença, né? Do país que investe em leitura, né? Olha só que legal. Esse daqui é feito de madeira. Aí... E tem até uns lugarzinhos, assim. Esse daqui é muito legal. Esse daqui eu já vi na internet. Esse daqui é totalmente funcional, tá? Você gira esse daqui... E roda até filme. Você coloca... Liga... Eu acho que ele liga na luz. Eu não sei como que é, mas eu esqueci como que é, na verdade, né? Mas ele é totalmente funcional, tá? Esse daqui é de madeira. Muito legal esse daqui. Tudo isso aqui é funcional, tá? E olha só. Aqui é um game center, tá? É normal ter em lojas como essa daqui, game center. Temos aqui loja de roupa tradicional japonesa, né? Que seria kimono, yukata, né? Essas roupas assim, né? Como estamos no verão, tem fogos de artifício aqui, né? Então, dá pra você ir na praia. Que é o que normalmente o japonês faz. E... Acende, né? Os fogos, né? Pra... Brincar, né? Com a criançada. Ou se não, no próprio apartamento, né? Do lado de fora, claro, né? Na frente, assim. Onde que... É mais seguro, né? Mais máquina pra roubar dinheiro, tá? Da criançada. Gachapon. Isso aqui é bem legal. Que você coloca a moeda aqui. E tenta a sorte, né? E você pode ganhar algum desses brinquedos, né? Aqui, ó. O medalha que eu tinha falado na outra loja. Isso aqui é o... Mera, tá? Medalha. Você vai colocando aqui e vai tentar a sorte e vai cair aqui, né? Você vai ganhar, né? Ó, mais slots. Tá aqui é... É, daqui aí são slots mesmo. Ah, daqui é patinco, tá? Patinco tem loja pra isso aqui. E eu vou mostrar pra vocês em outra gravação. Ó, todo patinco, tá? Só que daqui é patinco com aquelas medalhas, tá? Ó, todo máquina pra medalha. Lojinha de doce, tá? Ó, aqui é muito gostoso. É uma apimentadinha. Só que bem fraquinho, tá? Pra quem não gosta muito de pimenta, isso aqui é tranquilo. Ó, o preço é baixo das coisas, ó. Pode ver, ó. 30 ienes é pra criança, né? Isso daqui. Pode ver que é tudo mais baixo esse lugar aqui. Ó, tudo baratinho, tá? Lojinha de doce. Pra criançada. E como ele não tem muito dinheiro, né? Pra ganhar moedinha, eles... Gastam em lojinha assim, né? Mais pra frente eu faço um vídeo também. Do que tem nesse lugar aqui. E... Eu compro algumas coisas também pra... Mostrar o sabor pra vocês. Voltei aqui pra casa, né? Porque acabou a bateria da minha câmera. Mas deu pra vocês terem ideia, né? De como é... As lojas aqui, né? Tem tudo aqui no Japão, tá? Comida... É caro, mas... Tem. Só não tem... Filtro de barro. 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 Filtro de barro.